Não, esse último são duas caixas. É, é. Eu quero também aquela pomada pra dor. Não, spray não. Não, spray é muito caro. Eu fico mesmo é com a pomada. É, é isso mesmo. Sim. Ah, soro fisiológico também. Um frasco, um frasco só. É, isso é suficiente. Seixa, tô querendo fazer uma ligação um tempão, vocês não se ocupam a linha, hein? Sim, peraí, peraí. Pobreza, tem uma linha de telefone também. Vai demorar, avó? Ó, esse é esparadrapo, é, esparadrapo. Um rolinho, um rolinho de esparadrapo. Acaba logo, acaba logo com isso, que a menina quer utilizar o telefone. Sim. É, por favor, é. O senhor, então, pode mandar trazer? Tá bem, tá. Obrigada, obrigada. Poxa vida, mas que sangria desatada, meu Deus. Você fica me apressando até eu esqueço. Ó, água oxigenada. Esqueci da água oxigenada. Que coisa. A Dora está o impaciente. A menina quer fazer uma ligação. Essa menina é viva, impaciente. Olha aí, olha. Aqui está na carteira o dinheiro pra pagar a farmácia, tá? E eu vou aproveitar, vou tomar um banho antes de jantar. Ó, já estou indo embora. Tem comida quentinha dentro do forno, tá bom? Ah, não, espera um pouquinho. Eu preciso de um favor seu. Eu preciso muito de uma caixa de costura que está em cima lá daquele armário. Eu não consigo alcançar. Você pega pra mim? Claro que eu pego. Tá, vou te mostrar. Você está pensando em ir no cinema e fazer o que depois? Ah, é. Eu acho legal lá, mas a consumação lá é cara, né? Não, é que eu não passei no banco hoje. Ah, eu não tenho grana aí. Sei lá, os pais não estão em casa, tá? Não. Bom, mas pra tudo tem um jeito, não é? Pera aí. Olha, eu esqueci. Eu vivo trocando de bolsa e sempre fico deixando dinheiro em qualquer lugar. É, então tá. Combinado. Às nove, tá? Beijo, tchau. 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 Música Tell her that I love you You belong to me You belong to me Can it be funny that you're not sure You belong to me Thought we'd close the book and lock the door You don't have to prove to me That you're beautiful Strangers I've got love in the night On my own On my own And I can tell I can tell Tell her Tell her that I love you You belong to me Tell her you were foolish Que isso? Que sexo-espície esse aí na minha cama? Como é que eu vou dormir depois? Tá maluca, garoto? E aí, pinhalo, tudo bem? Ei! Não estava batendo a porta antes de entrar, não? Pô, vou bater pra entrar no meu quarto, Doris. Ah, peraí. Meu quarto? Eu nasci antes de você. Isso é só um detalhe, Doris. Ai, meu Deus. Eu não tenho paz nessa casa. Que horror! Não tem problema, olha. Tá na minha hora mesmo. Eu tenho escritório manhã cedo. Pô, irmão. Pode ficar à vontade aí. Nem olho, tá tranquilo. Ah, engraçadinho. Arruma o namorado pra você ver como é bom, tá? Pô, até arruma. Mas eu vou pro motão. Eu não vou ficar dando bandeira aqui, nerdote. Que chato. Desculpa aí, hein? Que saco isso. Desculpa. É... É... Onde é que você tava? Aqui, minha filha. Não tava dormindo agora na sala? É, mas tava ficando muito tarde. Eu tinha que vir dormir. Ai, meu Deus. Que saco. Olha o suquinho de laranja com mamão. Não. Eu não tenho paz nesta casa. Os senhores me desculpem, hein? Não esquenta, Dória. Tô nem a gente se vê. Uai, tá vendo? Quando eu falo que aqui em casa não tem jeito, não tem. Eu não aguento mais isso. Ah, o elevador tá aqui, olha. Amanhã eu te ligo, tá bom? Tchau. Tesão. Ei, isso é jeito de fechar a porta, Dóris? Mais de 10 horas da noite. Não fechei a porta, mãe. Bati. O que é que tá acontecendo? Não dá mais pra viver nessa casa. Chega! Cansei. Fala baixo, menina. O que foi? O que é isso? Que bicho te mordeu? Olha aqui. Se eu não tiver o meu quarto de volta, um quarto só pra mim, eu vou sair dessa casa, tá? Vou morar lá com a Renatinha que tá procurando um apartamento e quer rachar com alguém. Bom, para de gritar. Quando é que vocês vão colocar esses dois velhos num asilo, num lugar qualquer pra eu ter o meu quarto de volta? Quando? Para baixo, por favor. Para! Olha isso que eu já posso. Para! Não dá pra eu continuar assim, pô. Eu não tenho um lugar pra ficar dentro dessa casa. E eles lá, tão ocupando o quarto só pra eles. Eles estão velhos. Vai ser mil vezes melhor pra eles viver num asilo, tá? Com gente da mesma idade que a deles. Lá, você não pode colocar as coisas dessa maneira. Nós estamos vendo que é possível fazer. Não tem conversa. Ou eles, ou eu. Ai, piores, eu não sei tudo da vida da Estela. Não adianta ficar me perguntando. Não, ela é legal, mas eu queria mais alguma outra informação, entendeu? Eu tenho medo de dar um fora, é isso. Ai, meu Deus, minhas ruas estão horríveis, sabe? Eu queria tanto ir pra um salão, dar um jeito no meu cabelo. Ai, Vidinha, olha, por enquanto ela me levou numa igreja. Mas se ela me levar num lugar assim mais importante, mais chique, o que eu faço? Peraí, deixa eu ver. Me mostra. Tá ótimo. Você tá linda. Dá uma escovada assim no cabelo, bota uma base nas unhas e você tá ótima. Vem cá. O salão lá do hotel é muito caro. Nem pensa nisso, caríssimo. E agora vambora, amiga. Vambora, porque antes eu tava adiantada, agora eu tô atrasada. Mãe, eu preciso fazer a unha, fazer o cabelo. Não dá pra sair com a Estela assim, sabe? Com esse cabelo todo desgrinhado. Poxa, eu preciso de uma grana pra ir no salão amanhã na parte da manhã. Dóris, você tá ótima, minha filha. Se você quiser depois do meu banho, eu passo um esmalte nas tuas unhas. Ah, não. Mãe, não faz isso comigo, mãe. Isso não faz isso. Dóris, coitada. Dóris. Ah, vem cá. Vamos até o quarto que eu quero te mostrar uma coisa. Ah, vó. Ah, vem, filhinha. Vem, vem, vem. Bem ligeiro, vem. Vem cá. Você vai gostar. Vem, Dóris. Vou te mostrar um presente. É pra mim? Não. Pra sua mãe. Você sabe, eu nunca dou nada pra sua mãe. Hoje eu saí fazer um passeio por aqui e na loja de tecidos eu vi este corte. Olha, veja se não é a cara da sua mãe. É. É. Será que ela vai gostar? Hum, acho que sim, vó. O vô dormiu cedo hoje, não é, vó? Ah, dormiu sim. Sabe, ele está com a temperatura um pouco alta. Não é nada grave. É aquela febrezinha de fim de dia, começo de noite. É a febre crepuscular. Então, você gostou também? Adorei, vó. Achei lindo. Então, você vai fazer um pacote bem bonitinho que é pra dar pra sua mãe, tá? Tá. Eu trouxe o papel lá da loja. Espera que eu já vou pegar. Guardei aqui. Ai, mas eu tenho certeza que eu botei aqui. Mas aonde? Mas aonde está esse papel, meu Deus? E aí, vó, está difícil de achar? Ah, não, espera aí, achei. Achou? É que caiu atrás das caixas. Rolou, foi rolando lá pra trás. Ó, vó, deixa que eu embrulho lá na mesa da sala que tem mais espaço, tá bom? Tá bom, filha, tá bom. Acordou, meu velho. A Doris pode ter os seus defeitos, mas quando ela quer ser doce, ela... O que é isso? Mas você está chorando? Não, nada não. Eu... Resfriado, a febre, sei lá. Eu acho que eu estou ficando doente. Ai, não, meu velho, não, o que é isso? Me abraça. Ei, mas o que que você está sentindo, meu amor? Eu quero morrer antes de você, meu bem. Não, mas não fala isso, Leopoldo. Não fala em morte. O que é isso, meu velho? Nós estamos vendendo saúde. Nós estamos muito melhor do que muitos jovens por aí. Aqui, seu Leopoldo. Olha. Teve uma tontura, cambalhou, e se eu não seguro, Maria, ele caía ali mesmo, no calçadão. Ainda bem que não aconteceu nada de grave, né, dona Flora? Não, não é nada, não, eu estou bem. Não foi nada. Mas sabe o que é isso? Isso é gripe mal curada. É, ele vive abusando. Abusa do ar-condicionado, abusa do banho fora de hora. E talvez não tenha ficado totalmente curado da infecção. Ele teve uma infecção urinária brava há dias, Maria. E precisava ver. É, tem que cuidar. O que que foi desta vez, hein? Ah, minha filha, é você. Olha, o seu avô passou mal, teve uma tontura. Eu pedi pro Amadeu chamar seu pai. É, só que o papai não está em casa, e o Amadeu podia ter ajudado a senhora. Precisava me tirar lá de cima e fazer esse escândalo todo? Mas eu não mandei chamar você. Seu avô teve uma tontura. Eu mandei chamar seu pai, porque eu... Tá, 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 tá. Chega. E aí, vô, como é que você está se sentindo? Ah, eu estou bem, sim. Não se preocupe, eu estou bem. Como assim, está bem? Quer dizer que você não teve nada, é isso? Foi uma tontura, eu já disse. Não, o vô agora vive tendo tontura, né? Até demente está ficando. Vô, desse jeito vai ter que ir pro hospital, vai ter que ficar internado, sabia? Não vai ser preciso nada disso. Ele não está demente coisa nenhuma. Ó, até mais, sabe? Caduco, ranzinza, cego, velho, surdo. Daqui a pouco o vô vai estar fazendo xixi nas calças, vai ter que usar fraldinha. Não diga isso, Dóris, isso não é verdade. O que é isso? Tenha um pouco de paciência, Dóris. Não se mete, Marlin, por favor. Vamos parar de discutir, né? Você anda muito nervosa, minha filha. Ai, meu Deus, vocês não me dão um minuto de sossego, vocês querem o quê? Olha, se a senhora quiser, dona Flora, eu e o Amadeu ajudamos a senhora. Não, não, não. Muito obrigada, Marlin, mas não é preciso. Nós já podemos subir, meu velho? Ah, claro que sim. Então vamos andando devagarinho. Vem, vó, vem, vem que eu te ajudo. Cuidado, cuidado para não se esborrachar aqui no chão. Ai, ai, vó. É para segurar no meu braço, não é para apertar, não. Desculpa, desculpa. Obrigada, Marlin, obrigada, Amadeu. De nada, dona Flora. De nada. Essa Dóris é minha filha encheu a cara dela de bolar. Olha como é que eu estou. É, mas eu vou contar para o senhor Carlão e para a dona Irene como essa menina está tratando os avós. Eu vou. Não se mete nisso, Fanny. Não se mete que sobra para a gente. Vê se vocês sossegam um pouco, que eu tenho mais o que fazer do que ficar atrás de vocês, viu? Não precisa se preocupar, Dóris. Muito obrigada pela sua ajuda. Mas agora eu posso tomar conta do meu marido. Não é para ficar ofendida, não, vó. Estou falando isso para o bem de vocês, sabe? Tem que ter um pouco de juízo e um pouquinho mais de consciência, sabe? De que vocês atrapalham, gente. Vocês dão preocupação para todo mundo. Ah, e por favor, não atendam telefone nesta casa que não seja para vocês, sabe? A Renatinha ontem me ligou me convidando para uma festa imperdível e a senhora não me deu o recado. Ah, minha filha, eu anotei tudo num papelzinho. Ah, é? Cadê? Cadê esse papelzinho? O que adianta, sabe? Se não pode ajudar, não atrapalhem. Gente, eu perdi uma festa maravilhosa. Dessas que acontecem uma vez por ano, vó. Sabe por quê? Por causa da cada do que isso de vocês. Gente, espera lá, sabe? O papai e a mamãe aí se virando, se matando. Vocês dão muito trabalho e muitas despesas também. Não, o vovó agora com esses tiliques, né, só de remédio, foi uma fortuna. Mas eu tenho dinheiro para o seu pai. Ah, vó, não serve para nada. Você acha que o quê? Aqui dando 100, 200 reais serve para alguma coisa? Serve para pagar todas as despesas que vocês dão? Ei, que mundo vocês vivem? Tem que se ligar. Mas a gente ajuda no que pode, Doris. A gente está sempre comprando alguma coisa no supermercado, pagando alguma conta de telefone, de luz. É, vó, mas não serve para nada. Gente, vocês dão muito mais despesas do que posso imaginar, sabia? Não, agora o vovó vem doente toda hora, né? Não, já pensaram numa coisa? Já pensaram quando morrer? Vão ser enterrados aonde? Já pensaram nisso? Não, não, não. Falei morte, pelo amor de Deus. Não. Tem que falar, vó. Tem que falar. Não estou aglorando, não. Estou sendo prática. Sabe, tem que pensar nisso quando se está vivo. Para não morrer, ainda deixar dívidas para os outros pagarem, não é? Ei, tem que ter consciência de que morrer, ó, gasta dinheiro. Vai dinheiro. Os pãezinhos, dona. Ah, não quero mais. Comecei hoje meu dia com o pé esquerdo, sabe? Vou lá para o hotel tomar café. Não fica assim, não, dona Flora. Olha, fica calma. Eu vou buscar um copinho d'água para a senhora. Me larga, pai. Será que eu vou conseguir alcançar esse seu coraçãozinho cruel e encardido, Dóis? Eu não estou brincando. Eu também não estou brincando. Grita, grita. Não, pai. Grita, grita, pai. Chora. Chora, porque os teus avós choraram até hoje por tua causa. Pãez. Quem é que você pensa que é? Para maltratar duas pessoas que até hoje só te deram amor e carinho. Onde é que você esquece o teu coração, Dóis? Cada vez que você volta para tua casa, lá no hotel, com a tua amiga em cima, é lá. É lá que você esquece o amor que você tem pela tua família. A tua paciência, a tua generosidade, a tua gratidão pelos teus pais. Você ri para os amigos, Dóis, ri para o namorado, ri para os vizinhos, ri para as pessoas mais estranhas. E aqui dentro, você fecha a tua cara. Como se a tua família fosse o quê? Um traste. Nós somos um traste. Responde. Ai, para. Para, pelo amor de Deus. Para. É para que você sabe falar agora, não é? É isso que você sabe falar agora. Para. Onde é que está a tua intolerância? Onde está a tua agressividade, Dóis? A tua crueldade? Tudo isso é o que você devia deixar fora dessa casa quando você põe os pés aqui dentro. Não, para. Eu juro. Mas sabe que eu não posso mais nada, para. Quebra tudo. Quebra tudo. Destrói o teu quarto. Destrói a tua família. Você quer matar teu pai? Quer matar tua mãe? Quer matar teus avós? Teu irmão? Quer matar a família inteira? Quero. Era melhor vocês morrerem. Quero que todo mundo morra. Me deixe em paz. Eu não vejo a hora de ir embora daqui. Ficou a milagre de vocês. Então vai, Dóis. Vai, minha filha. Vai. Sai dessa casa. Vai ver quanto custa te sustentar sozinha. Volta para aquele hotel para tua amiga Estela. Quem sabe ela não te adota. E aí nós é que vamos conseguir viver em paz nessa casa. Nunca vou te perdoar. Nem que eu viva 100 anos na minha vida. Você não tem que me perdoar. Você tem que me pedir perdão por mais de 100 anos, Dóis. Aí eu não sei se eu vou te perdoar. E quando você tiver os teus filhos, Dóis. Seja enérgica com eles. Não faça como eu, que sempre fui mole com você. Seja enérgica, seja dura. Não tenha medo de castigá-los. Para que quando eles cresçam, eles não me tratem mal. A mim e a sua mãe, como você tem tratado mal o meu pai e a minha mãe. Eu estou atrasadíssima. A Vidinha já ligou mais de mil vezes. Eu não quero atrasar as pessoas. Eu preciso tomar um avião para São Paulo. Olha aqui. Se eu perder esse avião e perder esse desfile, eu faço um escândalo. Viu? Oh, meu Deus do céu. Que destino meu, morar numa casa de idosos. Mas o que é que você tem na cabeça, garota? Pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo aqui? Já criança. A Dóis, pai, para variar. Ela acordou de homem virado, daí está jogando veneno em todo mundo. Como é que você está, meu velho, hein? Eu estou bem. A Dóis ficou me apressando. Eu não pude nem me enxugar direito, né? Vamos para o quarto, vamos. Você não pode ficar aqui assim. É capaz de pegar um resfriado. Não se preocupa não, vó. Não se preocupa não, dona Flora. A Dóis, ela não é filha nem do meu pai, nem da minha mãe. Ela foi achada no lixo quando ela... Você também? Tem aula ou não? Vai tomar café, menino. Vai, vai. Está atrasado. Falou, mas o meu motorista particular do ônibus, ele chega mais tarde hoje. Aí, está ligado. Eu pensei que você tivesse aprendido a respeitar os seus avós. Pai, deixa para me dar bronca na hora que eu voltar de São Paulo, tá? A Tia Lorena está me esperando, já trasei todo mundo. Olha, disse para a mamãe que assim que eu chegar lá, eu telefono para ela, tá? Tchau, pai. Você está querendo levar um traçurra, Dóis? Pai, eu estava nervosa, é isso. É que minha avó demora muito naquele banheiro. Ele ficou quase uma hora para tomar um banho, pai. Ele é uma pessoa idosa. Ele não tem a mesma agilidade que nós. E eu pensei que você já tivesse entendido isso. Eu entendi, mas por isso eu sou obrigada a atrasar todo mundo agora? Dóis, mais uma dessas e quem vai sair de casa é você. Você vai dormir na rua, entendeu? Eu espero que você tenha entendido bem as minhas palavras. Porque eu não vou sentir pena nenhuma se eu tiver que te expulsar dessa casa. Eu acordei a Estela, Dóis, logo cedo para saber de você. Eu telefonei não só para a Estela só, não. Eu telefonei para a Renatinha, telefonei para a Vidinha, telefonei para o Bruno, para o Romeu, para o Miguel. Eu não sei para quantos mais eu telefonei atrás de você, minha filha. Para quê? Quer me dizer para quê? Para que incomodar as pessoas? Eu estou bem, gente. Eu estou aqui. Eu estou inteira, né? Mas as coisas não são assim, Dóis. Pessoal, filho, calma. Ela vai se explicar. Você falou que ia sair para jantar com o rapaz, mas aí não telefonou, não apareceu. A gente fica aflita, né? Eu já disse que está tudo bem, tá? Eu só preciso dormir agora. Só isso. Eu quero saber o que é que você passou a noite. Ai, ai, o que é? Vai me deixar marcado agora? Vai? Você não me tira do sério, Dóis. Não me tire do sério. Nós estamos preocupados aqui com você. E você, o que? Fazendo gracinha? Calma, Carlão. Vamos conversar com calma. Eu não tenho nada para conversar com vocês, tá? Eu não tenho que dar satisfação nenhuma. Eu sou dona do meu narizinho, eu trabalho, eu ganho a minha grana e eu faço o que eu quero a hora que eu quero. Não tenho que dar satisfação a ninguém dessa casa. Tem, sim, senhora. Tem que dar satisfação, sim, senhora. A todos nós. Porque eu não sei se você se lembra, nós somos a sua família. E enquanto você morar aqui, debaixo do meu teto, comendo a minha comida, você tem que me dar satisfação? Sim, senhora. Se você quiser ser dona do seu nariz, saia dessa casa. Saia! Saia, Dóis. Porque isso aqui não é uma pensão onde você come, onde você dorme, onde você chega a hora que você quer sem dar satisfação para ninguém. Oh, minha filha, o que o seu pai quer dizer é que basta você telefonar avisando quando for dormir na casa de uma amiga. Não se mete, vó. Já não basta o meu pai ficar pegando no pé, já não basta vocês terem um encosto nessa casa e vão ficar ainda pegando no meu pé. Dóis! É isso mesmo! Ué, não é a minha casa? Não é a minha família? Vocês não dizem o que querem na minha cara? Eu também tenho o direito de dizer! E se não fosse por esses dois aqui, eu não teria dormido fora. Aliás, está na hora de vocês se ligarem, ó, e sair dessa casa direto para o asilo, que é o lugar onde vocês devem estar. Pede desculpas! Pede desculpas para os seus avós! Não peço porcaria nenhuma, porque é verdade! Pede desculpas! O que é? Vai me bater agora? Vai! Por causa de vocês dois! Eu apanhei de cinto! Eu não sabia disso, minha avó. Ela fez por merecer, mamãe. E pelo visto não tomou jeito. Está fazendo por merecer de novo? Apanhei de cinto, vó! De ficar marcada! E eu tive que ficar caladinha! Para os dois velhinhos não ficarem perturbados, porque a netinha apanhou por causa deles! Eu mandei você pedir desculpas para os seus avós! Não é por vocês, meu filho! Ah, meu Deus! Vamos acabar com isso! Você está vendo, Dóris? Você está vendo, Dóris? O que você está fazendo? Zilda, quer fazer o favor de pegar uma água comigo, pai? Gente, agora eu sou culpada de tudo! Não, se eu durmo fora, a culpa é minha. Se eu não tenho quatro para namorar, a culpa é minha. Se os velhos ficam doentes, a culpa é minha! Ai, meu Deus! Eu não aguento mais vocês! Ontem eu saí sim, pai. Acabei dormindo na casa de uma amiga. Eu não sei. Para que toda essa preocupação? O papai sabe que eu não sou mais uma mocinha donzela, não sabe? Eu acabo com isso! Eu acabo com isso! Paz! Esfola! Faz isso, faz! Eu bato, eu esfolo, eu espanco. Enquanto você estiver nesta casa, Dóris, eu espanco, eu bato em você para você aprender a respeitar os outros. Pode ter certeza disso. Papai, por favor, respira fundo! Não, não fica nervoso, respira, meu Deus! Desde pequeno eu ouço que esses dois vão sair desta casa e vão para um outro lugar. Desde pequenininha, balela. Você quer saber de uma coisa? Cansei! Não quero mais porcaria de quarto nenhum! Eu estou trabalhando, eu estou juntando a minha grana e assim que eu puder eu vou embora desta casa porque eu não aguento mais vocês! Pode ficar com o quarto, com o apartamento, com o que quiserem! Aliás, eu detesto ter que acordar de manhã e dar de cara com todos vocês! Cala essa boca, Dóris! Cala! Para, casal! Cala essa boca imunda e pede desculpas para os seus avós! Pede desculpas! Desculpa! Está desculpada, minha filha! Está desculpada! Vem aqui! Vem aqui! Olha para mim! Olha para mim! Agora pode ir para o teu quarto! Vem aqui! O que é que você pensa que vai fazer? Ué, dormir, né? Se me deixarem, se for possível. Pai, por favor, saia do quarto. Eu vou tentar escurecer pra tentar dormir. Bota tua roupa outra vez, Dóris. Quê? Vista-se, Dóris. Vista-se. Coloca de novo a roupa que você veio da rua. Ai, meu Deus. Pai, o que você tá inventando agora? Pra mim, você não voltou ainda, Dóris. Você está na rua. Ai, pai. Pai, por favor, pai. Tenha paciência, pai. Você não dormiu na casa da sua amiga? Então, se você dormiu lá à noite, você não vai dormir aqui de dia. Mas você tá pensando... Você está pensando o quê? Que isso aqui é um albergue, Dóris? Que você chega a hora que você quer, que você paga uma taxa pra alugar uma cama pra dormir? É isso? Não. Aqui você nem paga a taxa, Dóris. Isso aqui não é um albergue. Isso aqui é uma casa de família. E a única pessoa que distor é você. E o que a gente faz numa situação dessas? Quando nós temos um coral afinado e um dos elementos destoa, desafina e atrapalha toda a apresentação do grupo. Tira. Põe pra fora. Afasta. Porque eu não posso prejudicar o todo pela má atuação de um elemento. Você tá me pondo pra fora de casa, pai? Eu estou fazendo você entender que esta casa aqui tem regras. E que você vai obedecer. Você vai dormir na hora que todos dormirem. Você vai tomar café da manhã, você vai almoçar e você vai jantar quando todos estiverem. Tomando café da manhã, jantando e almoçando. Porque se não for assim, Dóris, você pode voltar pro lugar onde você dormiu esta noite e continuar lá. Mas aí, por favor, leve tudo. Leve todas as suas coisas, leve todas as suas roupas. Vista-se. Eu estou mandando, vista-se. Porque eu não tenho tempo a perder, Dóris. Eu tenho mais o que fazer, por favor. Quando é que você vai me dar razão, pai? Tiquinho só. Quando é que pelo menos uma vez na vida você vai ficar ao meu lado? Vai me defender, pai. Vai me proteger. Pra te defender, pra te proteger, eu não preciso agredir os outros, Dóris. Quando você aprender a conviver civilizadamente, como todos convivem dentro desta casa, aí sim você vai ter os seus direitos. Todos eles. Agora, enquanto você for arrogante, agressiva, maltratar as pessoas, não estou falando só dos seus avós, Todos aqui em casa estão sendo maltratados por você, com a tua arrogância. Esta arrogância de garota zona sul, de pobre metida besta, pobre orgulhosa. Enquanto você agir assim, você vai ser tratada com severidade. Muda, Dóris. Muda o teu comportamento. Você tem que se enquadrar dentro da normalidade desta casa, desta família. Porque aí sim você vai ter todo o amor, todo o respeito que todos têm aqui dentro. Posso pegar pelo menos uma calcinha limpa? Eu posso? Não, não, não. Amém. Minha mãe, pai, me contou uma vez que quando ela foi falar pra você que tava grávida de mim, acho que na primeira ou segunda semana de gravidez, você pediu pra ela tirar, pra ela fazer um aborto. Mas aí ela insistiu e disse que não ia tirar esse filho. Só eu. Vocês brigaram, ficaram dias sem se falar, acho que quase um mês. Essa rejeição você tem até hoje por mim, não é? Não queria que eu tivesse nascido e continuo achando isso até hoje. Por isso que me trata assim. Não queria que eu estivesse viva. Pronto. Conseguiram. Vocês ficam e eu saio. Pode começar a festejar, gente. Vocês ganharam. Carleiro, chama a menina. Não queremos criar tantos problemas. O problema não são vocês, pai. O problema é ela. Ah, Doris, eu tô atrasadão, pai. Não vou nem tomar café, fica na tua, vai. Não, isso aqui tá parecendo mais um acampamento, né? Quer fazer o favor de tirar esses livros de cima da minha cama? Que saco! Que saco, hein, Doris? Ai! Olha a minha roupa, imbecil. O que eu vou usar? Tá cego, Carlinhos? Vem cá. Eu aposto que você fez isso de propósito. O que fiz de propósito, garoto? Eu tô quebrando a cabeça pra fazer o meu trabalho aqui e você ficar dando ataque histérico. Ah, pelo amor de Deus. Ah, ataque histérico? Você vai ver, ó. Ó, ó. Já fiz mais de mil vezes. E não quero que coloque nada em cima da minha cama. Eu já não tenho o quarto pra mim, agora vou ter que vestir a minha cama com você? Pô, o que eu fiz? O que eu fiz pra merecer isso? Me fala. Você nasceu, Doris. E esse foi o mal que você fez? É, não devia ter nascido mesmo. Não nessa família. Isso aqui, Carlinhos, é pra você aprender a me respeitar. Isso tá meu vídeo? Isso eu vou errar tudo pelos olhos, tá? O que é isso, garota? É meu livro, meu trabalho, que você tá ficando maluca. Tô, tô, tô maluca. Tô doida mesmo, tá? Ah, é? Sai, para, para! Então você vai vir, então. O Feliz! Você aqui, para! Que ódio de você é danamento, tá feito isso? Eba, carlinhos, para, para com isso! Carlinhos, para com isso! Ela tá ficando louca, porra. Você, eu vou meter a mão na sua cara, seu idiota! Sai daqui, sai, fô! Sai da frente, não se mete! Nós não podemos bater um sapete. Ai, que saco, vó, sai daqui, vó. Meninos, pra que isso, marico? Leopoldo, meu Deus do céu, o que foi que houve, pelo amor de Deus? Oi, o que você fez, sua pistoleira? Leopoldo, ai, meu Deus. Levanta, meu velho, levanta, levanta. Senta aqui na cama, aqui. Mas o que foi isso, meu velho, o que foi que houve? Doris, você empurrou seu avô. Não, o avô te meteu no meio, foi isso, foi sem querer, vó. É, não foi nada. Como não foi nada? Você está branco com uma cera? Podia ter quebrado um braço, uma perna, bacia, meu Deus do céu. Não foi nada, eu me desequilibrei, isso não aconteceu nada, não aconteceu nada. Tá satisfeita, Doris? Ah, claro, né, a culpada sempre sou eu, né? Mas você não me escapa, viu, menininho? Ah, Doris, eu estou morrendo de medo de você. Ah, é bom você ficar mesmo, porque eu ainda vou te pegar, tá? Quem vai te pegar é o papai quando souber o que aconteceu aqui. Ah, claro, né, a culpouqueira vai correndo contar pro papai e pra mamãe. Que saco, sabe? Eu sempre sou um saco de pancadinha nessa casa. Mas depois, Carlinhos, você pode apostar que eu vou descontar tudo em você se o pai fazer alguma coisa comigo, tá? Só quero ver, então. Ah, duvida? Duvida? Perem, pera aí com isso, meninas! Você tá bem, vô? Você não tá sentindo nada? Você não acha melhor a gente ir ao médico? Não, meu filho, não precisa, não. Não foi nada. Eu me desequilibrei, só isso. Eu vou pegar um copo d'água pro senhor, tá? Fica aqui, ó. Não, olha. Então, meu velho, você ainda acha que nós devemos continuar morando aqui? Não foi nada. Esquece. Mas como, Leopoldo? A Dóris empurrou você! Não, não, não. A culpa foi minha. É que eu fui segurar, aí eu me desequilibrei e caí de mau jeito. Nós não merecemos isso, Leopoldo. Não merecemos isso. E o que podemos fazer? O que nós já resolvemos na nossa cabeça, mas ainda não resolvemos no nosso coração. Ir embora daqui. O nosso filho, com o tempo, vai entender que nós tínhamos razão, que nós fizemos o que devia ser feito. Aqui, vô. Vem aqui. Não, obrigado, meu filho. Obrigado. De nada. Poxa, vô, desculpa. Foi mal mesmo, vô. Olha só, a dor me tira do sério às vezes, vô. Desculpa, por favor, cara. Essa parada era entre nós dois. Você não tinha que ter se metido nisso, cara. Não, não foi nada, não. Foi tudo bem. Não foi nada, tudo bem, meu filho. Tudo bem. Calma, gente, que isso? Para. Ai. Ai, calma. Espera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ah, o champanhe. O champanhe. Dá para atender a porta? Eu vou abrir. Tá? Tá. Pois não. Estou procurando minha filha, Doris. Pode me falar o que é que você vem fazer aqui? Eu vim te buscar. Calma, vai para casa. Ah, não. O que é que é? Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Não, não, não. Não, não. Ai, não. Ai, não. Eu estou mandando. Eu estou mandando. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Ah, paga. Ah! É aqui. Ai, não! Não! Aqui! Não! Aqui! Para! 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 Minha filha. Esta é minha filha. E este é o resultado de uma péssima educação. Para te ajudar! Para no pato. Para no pato. Para no pato. Por favor! Por favor! Uau! Para! Se sair sem me avisar eu fiquei assustada. Filha... O que fizeram com você? Não fizeram, Irene. Eu fiz. Aqui está o seu quarto. Aqui está a sua cama. E é aqui que você vai ficar. É aqui que você vai viver. É aqui que você vai viver. Liliane... E aqui fica o seu quarto. É aqui que você vai viver. 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 Amém.